O baile já tá na mídia, bote vim que tem As melhores gata, os homens tenta também Joga o uísque na mesa, que as malandras tudo vem Conhece MC Tite? Que isso aí? Tá respeitando ninguém Conhece o DJ? Tá respeitando ninguém Tu conhece o patrão? Tá respeitando ninguém Os caras marola mesmo, tira a conta porque tem Balança a chave do carro, que as malandras tudo vem Com a camisa da Lacoste, calva em Gaiteu também Conhece MC Tite? Tá respeitando ninguém Tu conhece o DJ? Tá respeitando ninguém Tu conhece o patrão? Tá respeitando ninguém Vem, 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 patrão É o bicho, é o bem Vem, patrão, vem, vem, patrão É o bicho, é o bem O Kubari já tá na mídia Pode vir que tem As melhores gata, os homens tenta também Joga o uísque na mesa, que as malandras tudo vem Conhece MC Tite? Que isso aí? Tá respeitando ninguém Conhece o DJ? Tá respeitando ninguém Tu conhece o patrão? Tá respeitando ninguém Os cara marola mesmo, tira a conta porque tem Balança a chave do carro, que as malandras tudo vem Com a camisa da Lacoste, calva em Gaiteu também Conhece MC Tite? Tá respeitando ninguém Tu conhece o DJ? Tá respeitando ninguém Tu conhece o patrão? Tá respeitando ninguém Vem, vem, patrão, vem, vem, patrão É o bicho, é o trem Vem, patrão, vem, vem, patrão É o bicho, é o trem Bum, tchau, 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 tchau Obrigado.